O Leão da Glória Sou da tribo Mocidade, Anauê Pinto a cara de vermelho pra vencer Avante meu leão, guerreiro Mostra a força capixaba para o mundo inteiro Sou da tribo Mocidade, Anauê Pinto a cara de vermelho pra vencer Avante meu leão, guerreiro Mostra a força capixaba para o mundo inteiro Raiou no céu, raiou no céu de Guaraci A sua voz, a luz, o novo dia E em meus claros olhos eu vi Ouvi um relicário de rara beleza Decora a soberana natureza Me entrega a delira de sedução O amor que é pedra que vem da mansão O ouro nas asas do fogo da paixão E quem será capaz de duvidar Imaculado, o real da indução Vamos lá! E já vai troboar Maracaquitão É a furosa dia de Itupã Deixa a paz e se nada a puço não é Plantar o grão, meu sagrado abaré Já vai! E já vai troboar Maracaquitão É a furosa dia de Itupã Deixa a paz e se nada a puço não é Plantar o grão, meu sagrado abaré A gente, a gente Molo bicha da sabedoria Porém, tu jeito que te faz me guia pra ver O sorriso só se tirar O ouro nascer Vamos lá! E aí, aê, a serpente vagueia E aí, aê, sentinela da aldeia Segue a ganância sem juízo O quê? No mal derradeiro para isso É o encanto com a sessão Onde do campo de petição Em esperaldas, mergulhou a missão E via floresta E com o nosso chão Sou da tribo, mocidade Anauê E com a cara de vermelho Pra vencer Avante, meu leão Guerreiro Mostra a força capixaba Para o mundo inteiro Sou da tribo, mocidade Anauê E com a cara de vermelho Pra vencer Avante, meu leão Guerreiro Mostra a força capixaba Para o mundo inteiro Caiu no céu Caiu no céu de Guaracim O quê? A surplosa luz de loucura Falou, meu presidente Robertinho Da Moura Me em meus claros olhos Eu vi Ouvir O velho e caro de rara beleza Defora a soberana natureza Me entrega a delirante sedução Minha espanhola O amor Que é pedra Me fecha na ação Voou Nas asas O fogo da paixão E quem será? E quem será capaz de duvidar? O quê? Imaculado O real da ilusão Vai, vai, vai Deixa a paz provoar Maracaquitã É a purosa dia de Itupã Deixa a paz ensinar Na pússia Cantar o grão Meu sagrado abaré Deixa a paz provoar Maracaquitã É a purosa dia de Itupã Deixa a paz ensinar Na pússia IVA S A �?